Eu estou fazendo três ambientes na mostra, os dois lavabos e um espaço super aconchegante que eu estou chamando de refúgio. Um lavabo será menta e o outro lavabo damasco. Então são lavabos bem impactantes, com uma sala de espera bem charmosa. E eu coloquei essas cores nos lavabos justamente para a pessoa ter um impacto ao entrar e se sentir feliz, já que a gente tem cores bem vibrantes e texturas. Então acho que está um lavabo bem acolhedor e bem feliz. Já no refúgio, a minha intenção é que as pessoas pudessem entrar nesse ambiente e se sentissem acolhidos, se sentissem abraçados por ele, fugir um pouco desse mundo barulhento. Então usei várias texturas, usei tons clarinhos, isso tudo para tornar o ambiente com o melhor bem-estar possível. Eu acho que a gente tendo bem-estar, a gente está feliz. Então a proposta, como eu projeto sempre para o conforto, eu acho que eu também projeto para a felicidade. Pode olhar para cada detalhe, porque eu acredito que os detalhes têm esse poder de transformar. Então cada detalhe vai falar muito sobre o ambiente. Os móveis de artefatos que são super sofisticados e ao mesmo tempo super acolhedores. O que me faz feliz aqui no Artefato é entrar aqui no Artefato e já sentir essa atmosfera gostosa. A loja é incrível, os móveis são incríveis, a curadoria é muito bacana, as suas texturas, o design. Eu gosto de lugares que eu me sinta bem, que eu me sinta feliz. Gosto de levar meus clientes nesses lugares que eles se sintam à vontade e felizes. E Artefato é uma paixão de anos. E Artefato é uma paixão de anos.